Oi gente, sou eu, a linda e loira. Bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui no sítio da minha filha. Olha só que coisa bonita que eu quero mostrar pra vocês, olha. Olha lá, dois pipizinhos, olha. E ela é toda ciumenta, olha. Bonitinho, né? Então, gente, olha. Lá tem mais. Lá tem uns escondidos lá dentro da casinha. Aí, olha ali, olha. Ela é drabinha. Uma dona patinha chocando. Olha que coisa mais preciosa. Ela é uma patinha novinha e tá chocando. Já, já a gente vai ter um monte de patinha, olha. Já, já a gente vai ter um monte de patinha. Obrigado.